Olá Arteiras, que Deus esteja com vocês. Bom, hoje eu trouxe um vídeo diferente para vocês. Hoje eu trouxe um vídeo sobre uma nova rede social que saiu aí e já está há pouco tempo e já tem muitos seguidores já. Ela é igual o Facebook, porém a diferença dela é que ela te monetiza. Tudo que você faz nela, ela te paga. Ela dedica 90% do que ela ganha para dividir com seus seguidores. O nome dela é Tissu. T-S-U, eu não sei se pronuncia Tissu, mas é Tissu. Então eu vou ensinar a vocês como que vocês entram e faz o cadastro, porque nela só entra se for convidado, tá? Vocês vão clicar aí no link abaixo, que eu vou deixar na descrição para vocês, e vai entrar numa página assim. Aí vocês vão colocar nome, sobrenome, gênero, se é homem, se é mulher, o nome de usuário, do jeito que vocês querem que sejam chamado lá, e o e-mail, data de nascimento, a senha, e a pessoa que te convidou, fica o nome aqui embaixo. Aí vocês vão clicar aqui, aqui, e vai fazer a sua inscrição, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês a minha página. A minha página é esta. Eu vou entrar para vocês verem. Bom, aqui vai ser que eu vou convidar vocês, tá? Aí vocês vão preencher do jeito que eu falei, e dá enter aqui. Agora a gente vai entrar na página para vocês verem a minha página, tá? Bom, aqui eu coloco o meu e-mail E a senha Olha a mensagem E enter Bom, arteiros, esta é a minha página Aqui é o meu perfil Tem como você colocar a capa também Aí lá, quando vocês entrarem, vocês vão Coloquem para traduzir que vocês vão entender direitinho, tá? Aqui, ó As configurações Minha rede popular Tissu grupo, quer dizer, grupo do Tissu Banco Analítica que você fez Na rede, tá? Aí aqui a página Gente, ela não é difícil de mexer Eu fiz tem uns três dias já E é só traduzir ela aqui, ó Pelo Chrome, que eu não sei se fala assim mesmo E já tem seis notificações ali Aqui, acho que é para criar grupo Aqui é os posts, já fez Aqui é arteiros Tudo que você fizer, você ganha alguns trocadinhos Se você comentar, você ganha Se você curtir Deixa eu ver aqui Aqui, ó Se você curtir, você ganha Se você comentar, você ganha E compartilhar, você ganha Se você pôr foto, vídeo Tudo você tá ganhando alguma coisa Com a Tissu, tá? Então, arteiros Vocês entram aí na descrição do vídeo É, entra Faça seu cadastro Clique em Ok Crie sua conta E já comece a chamar amigos, tá bom? Eu vou olhar aqui Em banco Ver como é que tá Que Eu postei algumas coisas, mas Olha lá, arteiros, ó Eu já tô com um centavo Pelas coisas que eu já fiz aqui No Tissu Eu entrei Tem uns dois dias E já tem Aquilo ali Só porque eu não coloquei vídeo Não coloquei Apenas curti, compartilhei Comentei algumas coisas Aqui para poder você Ganhar alguma coisa Você tem que estar direto Ligadinho E A novidade É que já tem O aplicativo Para o seu celular Você pode conectar 24 horas Já tem o O aplicativo Então, arteiros Vamos entrar Vamos fazer uma família grande Vamos ganhar nosso dinheiro aí Divulguem o vídeo Comentem Cliquem Em gostei Arteiros Qualquer dúvida Pode me deixar Um e-mail Pode me chamar lá Que eu aceito Todos vocês Se quiserem Deixar Um comentário aí De alguma dúvida Pode deixar Que eu responderei Se eu tiver Se eu tiver Ao meu alcance Eu responderei Então Fiquem todas com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Espero que vocês Se adaptem A nova rede aí E vamos fazer ela Crescer Beijo Tchau